Um ódio que o tempo não apagou. Um grande sucesso que o Brasil não esqueceu. Eu não fujo de homo, pertinente. Deixa ele, deixa, vem. Eu quero te mostrar, vem. Me larga ele! O Rei do Gado, em fevereiro, no Viva. Eu te mato, desgraciada! Sua briga dura mais de Nidia. De famílias inimigas, nasce um amor proibido. Uma filha minha não pode gostar de um Metzenka. E o fruto dessa paixão... Se chama Bruno, Perdinati Metzenka. Um poderoso homem de negócios, mas frágil pai de família. Eu já estou cansado de tentar botar ordem nessa casa. Ele encontrará em uma boia fria um novo olhar sobre a vida. Você perdeu toda a sua família nesse acidente, não foi? Foi. Mas não imagina que a verdade sobre essa misteriosa mulher pode estar perdida em seu passado. Há alguma chance da gente achar essa menina pra saber se ela é a minha sobrinha? De Benedito Rui Barbosa, o Rei do Gado. De volta, dia 9, 4 e meia da tarde, no Viva. Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos E eu vou voltar pela checha do Viva dela de novo. É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que você Não vai me perder, Henrico. Não me alemo de nada a minha vida passada, não. Nem do meu nome verdadeiro. Na semana a gente vai invadir umas terras, né? E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem Me comer Eu não vim aqui atrás da sua fortuna. Patrão, aqui sou eu. O Rei do Gado A partir do dia 9, 4 e meia da tarde, no Viva.